Guardas bateram à porta da venda Prata no alquete, toma lá uma prenda Toma lá uma prenda, nas calças de bombazina Vai pagar a multa, oh Zé da Catrina Oh Zé da Catrina, Mariana Marquista Vai pagar a multa e o dinheiro à pistão Tomara o galo, a Isabel dançou Quem roubou o galo, roubou uma vassoura Oi, os guardas bateram à porta da venda Prata no alquete, toma lá uma prenda Toma lá uma prenda, nas calças de bombazina Vai pagar a multa, oh Zé da Catrina Oh Zé da Catrina, Mariana Marquista Vai pagar a multa e o dinheiro à pistão Ah, que legal! Um aplauso, não esteve?